Paz seja contigo Tudo o que Deus faz é resposta de oração E nós precisamos fazer a nossa parte, mas precisamos orar E às vezes nós precisamos da ajuda de outras pessoas para orar por nós, para interceder por nós E eu estou aqui para orar por você que precisa E você pode colocar o seu nome, o seu pedido de oração Ou o nome da pessoa a quem você deseja a oração Coloque nos comentários aqui abaixo, escreva o nome dela E nós vamos pegar o nome dela e colocar no nosso livro de oração E estaremos orando por você Eu creio em um Deus que faz milagres É um Deus que transforma É um Deus que liberta É um Deus que muda a vida das pessoas Então nós estaremos orando por você Pela tua casa, pela tua família Pelo teu trabalho, pelo teu casamento Pelo milagre que você precisa O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais Além daquilo que nós pedimos O nosso Deus tem poder para mudar aquilo que parece impossível Mas quando nós oramos e acreditamos A Bíblia diz que nada é impossível para Deus E tudo é possível para aquele que crê Pedido de oração Este vídeo é só para isso Para você colocar aqui abaixo nos comentários O seu pedido de oração O teu nome E nós estaremos apresentando a Deus Eu tenho certeza que a bênção do Senhor irá sobre você E te alcançará Como diz a Bíblia em Deuteronômio É claro que você precisa fazer a sua parte É claro que você precisa se posicionar Mas cada nome colocado Estaremos orando para que o nosso Deus Dê a você sabedoria E abra portas de oportunidades Para que você possa caminhar em direção a tua bênção Pedido de oração Escreva aqui embaixo Deus te abençoe Paz seja contigo